Digo a Deus 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 Nada na corda diz assim Não vou vir com um lado, refletindo um herói Tá chegando com um morro grande, mas que vem o criador Quero ver que empenhar esse organizador É assim que foi a bênção, que eu curei o doutor Ei, carreiro, carriar Meu boi não pode carriar Meu boi não pode carriar Ei, carreiro, carriar Meu boi não pode carriar Meu boi não pode carriar Mariana me chamou É assim que foi o jejum Meu則inho lá Eu que sei que fiz Meu querô, meu boi não pode carriar Não vou me chamou E carreiro, carriar Meu boi não pode carriar Meu boi não pode carriar Meu boi não pode carriar E carreiro, carriar Meu boi não pode carriar Meu boi não pode carriar Música O governo que me limpa, mexia com o negador Essa que foi a aninha, que foi do velho louvor Descaminho na penhá, eu vou cantar de caminha Eu vou cantar de caminha, eu vou cantar de caminha Descaminho na penhá, 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 eu vou cantar de caminha Eu moro, eu não posso cambiar Eu moro, eu não posso cambiar Eu moro, eu não posso cambiar